Hey, hey, eu sou o Vini E esse é o meu primeiro rolê de blogueira Não, não é meu primeiro rolê, pera Meu primeiro evento, blogueira não faz rolê, faz evento Mas eu faço rolê, porque você é uma blogueira diferente daqueles, né? Então eu vou fazer um arrume-se comigo pro meu primeiro evento de blogueira Por quê? Porque é o primeiro evento que eu vou estar sendo remunerado Eles estão fazendo a carreira da blogueira acontecer Então é isso, gente, a pedida de hoje é eu me arrumando pro meu primeiro evento Deixa seu like, se inscreve no canal Porque você tem que acompanhar uma vida Uma vida não, essa vida Por que você tem que acompanhar minha vida? Não sei, filha, mas se você sentir no coração, é nóis, fecha ação Eu tenho que olhar aqui, gente, nossa, eu sou uma péssima blogueira E aí também vai ter um vlog do meu... vai ser... eu não sei o nome do vlog Vai ser depois desse, vai ser meu primeiro evento de blogueira Pago Chupa, mundo! Quem disse que eu não ia conseguir um dia ganhar uma remuneração com meus vídeos por fora do YouTube? O banheiro tá escuro, mas é nesse banheiro que eu vou me arrumar Gente, eu não posso ver um espelho que eu já faço assim, ó Eu tô aqui, ó, andando normalmente Eu todo no espelho Ai, gente, é isso Agora vou bombar as massas, filha, ó Porque agora o primeiro preparatório Ó, meus músculos puros O que que a gente vai fazer agora? Deixa eu mostrar aqui Tá, meninos, um sabonete E... Uma gilete Não é o que vocês estão pensando, gente Ai, vou tirar esse negócio aqui Eu vou fazer a minha barba Porque pode não dar pra ver, mas, ó Eu tenho barba E eu não gosto, eu acho feio Então eu não vou tirar Eu tô no canto do vídeo, gente Porque vocês não fazem ideia do que que eu fiz Pra colocar essa ring light aqui Que não funciona direito E meu celular tá, ó Tudo por um vídeo, né, amores? Então vamos lá Não é muito interessante, mas Vamos gravar sim Vocês tem que ver uma rotina de bobeira Agora eu vou passar aqui, ó Na minha cara Aqui eu vou passar na minha cara Eu uso o sabonete Porque é mais barato do que o babadinho lá Que deixa um monte de espuma E eu só tenho aqui, aqui Então, amores Não vai me dar muita coisa Deixa eu olhar aqui Porra da arma Nunca se estiquei Ai, agora é a parte da dor Ai, gente, dói, viu? Não, o que não dói, viu? Tô sendo falsa Não vou negar que aqui não dói Mas o bigote dói Ai, Deus Agora é a parte que dói Agora eu tenho que pensar nisso Um minutinho Uma eternidade depois Prontinho, amores Agora, eu não limpo isso daqui Porque eu já vou tomar banho Se eu não tivesse salado banho E fosse sair Eu já limpava esse negócio Mas já que eu vou tomar banho Economizado, né Vou tirar minha roupa Caliente Meu shorting Meu shorting Não, é meu shorting Meu sh Tem que estudar Meu shorting, ó Meu sh Meu sh Meu shorting Agora foi I am back, bitch Vou pegar minha toalhinha E colocar aqui Soda tu Tu Soda tu Soda tu E aí, bonitinho? Vergonha de tirar minha blusa Que eu sou um mago Não vai fazer o que, né, amores? Olha, eu sou um esqueleto Desossano Já volto Que eu não vou tirar minha blusa Na frente do solto, não, fia Se bem que eu já vou ter tirado, né? Ai, não tem problema, não Sou tímido Olha, tá vermelho aqui É alergia Gente, tá dando alergia em mim? Que nem eu sei do que que é Ai, deixa eu erguer isso aqui lá E se não vai mostrar Minhas partes genitais Deixa eu erguer isso aqui Deixa eu erguer isso aqui Pra eu quero aparecer Gente, eu tenho uma janelinha linda, ó Mas tá claro É, fica pra vocês aí Uma cena de filme, né? Vamos lá, bem rápido, fia Porque abre a cara E não tem que volumizar Por causa da natureza Ai, meu sabonete Tá ali Vou ter que sair do frio Pera Não consigo pegar Com o poder da mão Não Caiu, meu coiso Não Ai, meu Deus A gente tem que colocar o meu banho Complicado e perfeitinho Vou deixar a toalha Tá ali Tá bom pra você? Ai, gente, a cara sabe Aparecendo um ET Olha isso Coragem, né, filha? Porque noção não tem Ai, apareceu um ET mesmo Olha Ai, eu não sei que o dó Ai, gente, é isso, tá bom? Agora eu vou me enxugar Deixa eu ficar aqui na altura Eu já volto Fazendo preparativo do quê? Do look Da make Make boa Vitor Ei, ei, voltei E eu tenho que esperar Meu cabelo secar Porque eu não tenho secador Porque a Marcela levou o secador Porque a secadora é dela, né? Tudo indica que eu vou com essa blusa Então, por enquanto, eu vou deixar essa blusa Aqui Vou pegar minha toca de blogueira Já volto Don't leave me close I'm gonna cry Eu uso essa toquinha Pra fazer maquiagem Às vezes Aqueles daí, blogueira, né? Enfim, gente Fica esquisito assim Mas depois fica bonito Ai, ai Como é bom ser maquiador profissional Vamos lá Esse daqui é o modelo Vinícius Enfim, gente Primeiro passo First pass Eu sigo aqui Foca, meninas Muita gente no Instagram Ah, é verdade Me sigam no Instagram Vi me entrevistando Sou solteiro Entendeu? Muita gente falou que é bom E muita gente falou que é ruim Eu gostei Porque é barato Aí, ó Eu passo aqui Aqui, aqui Ai, gente Eu primeiro Nossa, meu vídeo tá entupido Agora eu vou passar O creme na cara, ó Eu coloco aqui Embaixo da olheira E aqui Nessa olheira também No narizotes, meu Ó, demais Aqui e aqui Eu não passo muito, tá? Eu ia olhar ali no espelho Mas, gente Vamos olhar aqui mesmo Entendentes Eu passo na olheira Como eu já disse Ai, gente Passa creme na cara Nossa Não é tão difícil assim Depois que eu passei creme Na cara toda Eu vou fazer o quê? Uma mistura de base Focou, meninas? Focou, meninas? E meninos também Tutupão E aí, o que eu vou fazer? Eu coloco mais dessa Que é mais clarinha Ai, gente É um pouquinho de coisa aqui ainda Ó Coloquei muito Essa base é 30 reais, filha 30 reais já é um saco de arroz e feijão E coloco um pingo dessa Só um pingo Ai, meu Deus Acho que coloquei muito Nossa Agora eu vou passar a base Ó Eu vou chover nessa espinha primeiro Porque daí já seca aqui Já a babada vai acontecer, né, Luiz? Ó, o primeiro passo que eu faço Eu coloco aqui embaixo da olheira, ó Estamos leves, batidinhas, mocinhas Fio Aqui também, ó Ai, Vinícius, tá marcado Eu sei, gente Eu só dou leves, batidinhas, assim Porque depois eu arrumo Ai, vai ficar assim mesmo Quando eu falo Se não eu fico saindo Eu fico entrando Fica diferente o negócio Entendeu? Isso Porque depois eu arrumo Volta pra sanar, amor Obrigado Vai ficar marcado? Vai ficar marcado Agora Eu coloco na testa, ó Ai, gente Eu não sou blogueira É muito blogueira Eu posso ficar olhando aqui? Vou ter que olhar aqui mesmo? Ai, meu Deus Vou ter que olhar aqui Vai ficar feliz, eu acho Tá bom, foca Agora Vinícius, blogueira Que tem que fazer tudo Olhando no celular Vai fazer na testa Com leves, batidinhas Nos chifres Que ele já levou da vida Vai tacando assim, ó Ai, não consigo Ah, vamos ver o resultado aqui, ó Tá vendo, ó Eu vou espalhando, entendeu? No nariz Ó Olha o marcadão da garota, ó Trá Montina Ó Tá horrível, gente Especialmente O que eu fiz? Não sei o que eu fiz na minha vida Não sei, não sei, não sei Ai, não sei o que eu fiz na minha vida Que isso Tá lindo, gente? Eu ia ter feito essa olhinha da garota Pronto, gente Eu já dei uma melhorada E agora eu vou pegar Esse pozinho aqui da Glee Que eu peguei do quarto dela Não é seu, Marcela Tá O seu pincel Pelo menos, Marcela A única coisa é sua aqui Ele não vai me xingar E aí eu vou pegar E vou colocar embaixo da olheira Pra fritar Eu ouvi falar Que é assim que fala É fritar Que fala Assar É fritar ou assar a base Que é que a gente vai fazer um bolo Mentira Uh, olha Segura a Pabra Vittar Por que chave a Pabra Vittar? E o que? E o que? E o que? E o que é a Pabra Vittar? Eu não sei Ó Cara Caraca Cara Caramba Cara Dela Mano Que glow Que glow Que glow Que glow Travesti Olha Essa pele Minha filha Se eu fosse drag Eu ia pisar Ai, aqui também Porque aqui tem uns negocinhos Aqui Mas aqui faz desfarsagem Segura o glow Gente Eu não sei nem Eu não sei nem O que eu tô fazendo Não faço ideia Do que eu tô fazendo Ó Mas tô fazendo Segurou o glow Agora o charme da boneca Vem Tá filha Você tá achando Que você tá mexendo Com quem Pabra Vittar? Tá achando Que você tá mexendo Com quem? Segura filha Vou colocar um cabelo Só pra dar um glow Você tá achando Que você tá mexendo Com quem Pabra Vittar? O fit canita Vem Pabra Porra Nem um defeito Olha Que beleza Cara Que beleza Eu chamei a beleza Ai Mari Maria Você chora Escute seu choro Também Mari Maria Ai Agora que você deixou Cozinhar Nossa Agora que você deixou Cozinhar Isso daqui Você vai limpar Entendeu? Entendeu? Assim Olha Na verdade Você tem que deixar Cozinhar mais tempo Mas eu tô com pressa Filha Eu tô na verdade Eu realmente Gente Eu tô com muita pressa Até gostei Eu tô muito atrasado Ai Foi pó no meu olho Eu tô muito atrasado Vocês não fazem ideia Segura aqui Só que assim Gente Vinícius Não tá atrasado Não é Vinícius Ele tem que pegar Um metrozão E um ônibus Mas eu não ligo não Porque Esse é meu primeiro Talário Gente Se vocês querem saber Quanto eu tô ganhando Pra estar nesse evento Pergunta lá No meu Instagram Vinícius Se muita gente perguntar Eu falo nos stories Por que choras Por que choras Todas as blogueiras do mundo Meu vizinho Deve me odiar Mas eu não tô nem É porque eu pago Meu aluguel Com você Filha Ai meu Deus Que pele Que pele Que pele Meu Deus Agora sim Filha Você tá bonito Agora sim Filha Nunca deixe Que fale ao contrário Você tá me ouvindo? Você tá me ouvindo? Vamos Ai gente O momento de amor Que eu tive aqui agora Comigo mesmo Nossa gente Eu sabia que esfumar Esse negócio de assação Aqui demorava tanto Eu vi a Marcela fazer E eu achava que era fácil Né Mas pelo jeito Agora que vem o truque Joga o cabelo pra trás Agora é o truque Mores Ó O que eu faço? Esse truque Eu aprendi com a vida E ser gê Entendeu? Quando nós morávamos na casinha Na primeira mansão Que nem era mansão ainda Mas depois foi mansão Depois Né Agora eu vou pegar Um pedaço de papel Ó Molhado E vou molhar E aí Agora eu vou deixar Com aspecto natural Porque eu vou tirar Aquele aspecto veludado De De Do pozinho Que eu coloquei E eu vou fazendo assim Ó Olha Vocês estão vendo? Vocês estão vendo? Não Não tô zoando Mas já dá pra ver Um aspecto natural Ó Coloca aqui embaixo do olho Né Porque Demais parece que tem base Na testona dela Porra Larissa Manuela Escuta você chorando também Porque daí vai dar Um tom natural Na sua pele Tipo O molhado vai tirar O veludado Eu amo esse cabelo Gente Vocês querem mais tutorial Mix tutorials Com esse cabelo E eu assim Falando tutorial pra vocês Se vocês quiserem Deixa seu like Tudo é baseado Na vida do like Da blogueira Né Eu nunca vi A blogueira Ai Eu quero comer comida Mas precisa de like Meu Deus Deixa seu like Ó Agora eu acho que já Coloquei muita água Mas que dava pra Waka wama Não Waka waka ma E Waka waka ma E E Wizu Africa Xa mina mina E Waka waka E Xa mina mina E Wizu Africa Agora gente Agora é a hora Do glow Porra beleza Você tá bonita Caralho Ó Ó Agora é a hora Do glow O lip tint Só que Ah Eu mei Só que tem um segredo Pega rápido E passa aqui Também ó Pra economizar Lip tint Gente Porque Não fica passando É de Ai Você entendeu Com o cabelo Só que Aqui é muito Rapidez Gente ó Passa na boca E depois No rosto Porque se você Passar na boca E depois Aqui É um Um as ml De lip tint Que você gastou Então aqui também Eu ensino você A economizar Gente Eu sei que tem que olhar Nesse buraco aqui Mas eu tô olhando aqui Porque eu preciso ver Como eu vou ficar Porque eu vou no meu evento Não vou no evento De qualquer jeito Ai gente Agora eu desespero Meu Deus Manchei Não empate Depois você arruma Nesse Ótimo Porque aí Eu não gastei Lip tint Era pra mim Ter usado Quatro vezes E aqui Eu usei Duas vezes Tô natural Acabei de chegar Na praia Nossa Mano do céu Miami Por que chora As queimações De Miami Porra Marcela Botalhão Tá diferente Chora Marcela Gente É isso Não Agora sério É isso mesmo O resultado final Ó Tem que arrumar Meu cabelo Viado Meu Deus Vai dar tempo Cadê a chapinha Se eu colocar a chapinha Não vai dar pra colocar a luz Ai gente Eu já volto Peguei o Benjamin Button Que daí agora Eu consigo enfiar O buraco da chapinha Ai Se bem que meu cabelo Ainda tá molhado Não tem secador Ai gente Assim Tem que ver a realidade Não tem que ficar com essa De ah Ups Secou Não secou Não secou Vai passar a chapinha Não molhado mesmo Vai lá o cabelo Vai Mas antes Feito do que perfeito Agora ele vai fazer a chapinha Agora vai fazer a chapinha Mentira gente Agora é hora de tirar O meu cabelo De Pablo Olha o catacalipsou A lua me traiu Acreditei Olha Nossa Olha Olha Menina 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 Gente do céu Gente do céu Ah Secou e não secou Ai Vou fazer xixi Agora Ai Mas nossa Vou levar xixi Vou levar xixi Glow Agora é a hora De passar a chapinha Gente Vocês me viram Todo vermelho Tomando banho É porque Eu tenho alergia A água quente Não sei Só sei que eu fico Todo vermelho E agora Vou passar a chapinha Ai Ai Por que chora a chapinha Hum Tá pegando fogo Porque tá meio molhada Gente eu vou fazer aqui Porque isso aqui realmente É uma parte muito importante Pra mim Então eu vou fazer focado aqui Tá bom Ai gente É só passar a chapinha Aí eu passo Ó Esse é o truque Parça Gente Esse é o truque Eu não lavo meu cabelo Com shampoo e condicionador Quando eu vou sair Porque daí ó Não precisa usar laque Que ele já fica de pé É oleosidade É oleosidade Mas pelo menos Você não gasto dinheiro Pra laque E laque faz mal pro cabelo Então se você gosta De fazer topete O meu conselho é Não lava Não passa shampoo Nem condicionador E aí depois Ele vai ficar tipo Meio oleoso mesmo Gente Aí é esse o segredo Entendeu Porque daí você faz O seu topetão fica assim Não assim né Que eu vou arrumar ele Mas ele fica tipo Ai eu fiquei falando Agora não ficou jeito Que eu queria Tudo bem Tudo bem Ou eu acho que a vontade É fazer xixi né Ai gente Eu vou fazer xixi Fazer xixi já volto Voltei gente Agora eu tô pensando O que eu vou fazer Com o meu cabelo Eu Ó gente Eu volto agora Quando tiver Com o meu look Pronto E vou mostrar tudo Pra vocês Fechou 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 Gente do céu Gente do céu Eu tô muito atrasado Eu vou ter que mostrar Meu look aqui Ó Eu peguei essa blusa aqui Que ela já ficou com frio E esse é o meu look Ó Blogueira Eu disse blogueira E eu tô indo por evento Eu tô indo na casa Do Matheus Cagal Primeiro Porque eu tenho que Passar e pegar ele Porque ele que vai comigo Porque a Gley Não tava aqui Pra eu colocar o nome dela Nossa que amassado E a Marcela Ia sair pra outro lugar Ai eu chamei minha amiga Mateusa Ai gente Deu pra ver Na mão aqui Vai ter foto no Instagram Segue lá Vini Troisano E é isso Agora eu tô indo pro Uber E gente Esse foi o Rumicinho Comigo Deixa seu like Se inscreve no canal E me digam o que vocês estão achando Desse novo Vini Que tá gravando bastante vídeo Um beijão pra vocês